Música 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 Olha aí os caminhos Manda no rolê com eles aí Para gastar bateria Piscina Scania Três eixos na carreta O branco É o Knaut Hauler O caminhão americano Só que é só dois eixos na carreta E aqui o Mercedão Mais um eixo direcional Aquele segundo eixo Mais um eixo direcional E o tanque Está desproporcional aqui a carga dele Está muito pouca carga para ele, mas fazer o que? A gente não tem a pranchona ainda Para poder arrastar Está isso aqui por enquanto Aqui estão os controles Olha o lugar que nós estamos aqui Olha que top Dá uma olhada no lugar bonito Um parque aqui Criançada está brincando Já vieram aqui Ficaram olhando nós brincar de caminhãozinho Agora sumiram tudo Foram embora almoçar Tem banheiro Tem tudo aqui Olha que chique Olha que legalzinho Olha as nuvens Olha as nuvens Coisa linda Eita nós Olha, está bonito Está só andando esse negócio É, eu vi ali Olha que legal Ninja mesmo Ninja mesmo Isso aí 자동amente A involvede A inúcia Fale Eita A doce A inúcia 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 Tchau, tchau. 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 Agora eu vou fazer ele dar uma partida falsa. Tchau. 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 mais na reda carreta e se quiser da buzinar aqui com um jogo de luz a e olha aqui lá complementar os amigos se quiser só buzinar agora vou desligar ele não vou acender o farol primeiro acender os faróis lá em cima agora o farol de milho lá em cima e agora o farol comum e aí eu vou desligar o motor aí ele vai ficar reclamando vai reclamar tá ligado então eu desligo o farol agora ele vai parar e agora vou desligar o controle sem desligar lá no caminhão que lá também eu botei um botãozinho né desligar a primeira ao certo ó olha aí eu vou lá e desligo beleza Beleza? Vamos. Vamos. He he hei! Dá uma seta. Vamos trazer ele aqui, vai. Olha esse biel. Isso é americano. Vamos ligar o fisca-alérbico. Ligar para ver direito por causa da grade ali, né? Agora eu vou ligar o farol. Acende lá em cima o primeiro. Deixa eu pôr ele na sombra aqui. Acho que é melhor. Vê? Fazer ele na sombra. Vamos ver agora melhor, né? Aqui apaga. Aqui acende só a meia luz, né? Aí eu continuo apertando aqui, ele acende o farol. E agora vai acender lá no para-choque. Mais um toque, quer ver? Vê? Olha lá. Vamos ligar o fisca-alérbico. Barulhinho de ré. Olha o somzinho, hein? Olha o somzinho, hein? Nossa, tá violento ele. Bem mais violento que o Mercedes. Vamos lá na frente. Lá seta pra direita. Seta pra esquerda, né? Agora eu vou ligar a fisca-alerta que eu vou dar ré, né? Olha lá. Olha lá. Vamos fisca-alerta. Agora vamos dar rézinha aqui, né? Pegar as mães. É muito rápido. Tá legal, ó. Luz de freio. Eu vou pra trás. Um pouquinho. Pra trás ele não acende a luz de freio. Agora eu vou pra frente. Aí eu vou pisar no freio. Vê, ó. Ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Rézinha. Ele não tem luz de ré aqui na carreta. Só tem lá no cavalinho, né? Peraí. No cavalinho. Olha lá a luz de ré, ó. Olha lá.